Olha aí galera, você deve estar dizendo, que diabo é que esse cara tá filmando aí, e eu, olha aí, se não fosse eu cara, e Deus né, essa criaturazinha aqui ia morrer aqui ó, bichinho, ele tá enganchado aqui mesmo, então vocês verem, ter certeza, como é as coisas né cara, acontece na vida da gente também né, eu não sei como é que esse pinto, enganchou a perna aqui cara, debaixo dessa pedra ó, aí bichinho, enganchou a perna debaixo dessa pedra aqui cara, é que pode né, provavelmente a mãe dele tava aqui ciscando né, e na hora que ela ciscou, ele tava muito próximo dela, e o bichinho se enganchou cara, ou a pedra caiu por cima da perninha dele ó, como é que acidente acontece né, acontece com a gente, acontece com os bichinhos também né, bichinho que não tem culpa né, e aqui ó, se não fosse eu ter escutado ele piano, e ter vindo aqui, ter persistido, ele parava, piava e parava, e eu escutando ali de casa, mas, não sabia onde que era, agora, e agora vem aqui, tá aqui o bichinho, piava e parava assim, vamos tentar salvar o bichinho aqui ó, tão maneiro pra mim né cara, mas pra ele é horrível, provavelmente ia morrer aqui o bichinho, aí ó, como ele, a pedra tava em cima, e a perninha do bichinho, ela tava ficando, ela dorme, ele, tá nem sentindo mais, a perna ó, já